Oi, amores! Tudo bem com vocês, né? Começando mais um vídeo aqui no canal. Eu espero que esteja bom o ângulo. Vídeo de novidades que a gente ama, né? Vou começar mostrando pra vocês. Em Goiânia, novidade, tá? Depois de dois anos, quase dois anos, eu voltei lá em Goiânia e eu amei, tô apaixonada. Ó, isso daqui é brinde que eu peguei pras minhas clientes, eu até mostrei pra vocês no vlog. O vlog vai tá aqui no canal antes desse vídeo. Se você não assistiu, volta aqui que vai ser o vídeo anterior. Eu peguei, quem lembra, que eu já fiz esse brinde aqui pra loja, só que era diferente esse vidrinho, né? Mas era assim, ó, de sprayzinho. Pra fazer, é... Esse aqui vai ser, eu vou colocar a essência aqui da loja, né? Gente, é... Valores. Eu saio a R$1,90 cada vidrinho e o lacinho é R$1,00. Isso no atacado. É, cada unidade era, acho que R$2,50, se você for comprar avulso lá na loja. Eu vou tá indicando a loja pra vocês. Não tinha o lacinho, é... Tinha só esse do mostruário e o dono não conseguia levar pra mim lá. Até conseguia, mas ia cobrar R$15,00 porque tava distante e não compensava, né? Daí, gente, é... O lacinho, eu mesma vou comprar aqui na cidade e vou tentar achar umas bolinhas nem que seja parecida porque eu achei muito fofinho e eu gostei da cor. É... Então, ah, vou mandar fazer... Eu até tô com as logo ali, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, gente, o adesivo vai ser tipo esse daqui, só que bem menorzinho, né? Ó. Daí eu vou colocar aqui assim. Ó, eu fiz da outra vez. Só que vai ser com a logo nova aqui da loja, que eu acho que eu ainda não mostrei pra vocês. Mas quem segue o Instagram da loja já viu que eu mudei a logo. É... Quem não segue vai lá seguir, vou deixar passando aqui. Aí vem assim, ó. Né? Gente, vou tá indicando a loja aqui pra vocês. De essência foi essa loja aqui. Eu não sei onde eu coloquei o cartãozinho, ela até me deu o cartão. Acho que eu não indiquei no vlog, ó. Vocês printam aí o endereço. Tem aqui, ó, o Instagram. Então, foi isso que eu vou fazer de brinde aqui pro Natal. Agora eu vou mostrar pra vocês as novidades. Vamos começar por essa wide leg aqui. Essa daqui é minha. É um tamanho 36. É a wide leg mais linda. Eu falei que a outra era a mais linda, né? Mas já mudei de ideia. Olha essa wide leg. Não sei se tá dando pra ver a lavagem. O tempo tá fechado aqui na cidade. Ó. Atrás ela é lisinha. Esse fornecedor aqui eu vou indicar pra vocês também. Só que o preço dele no atacado é um pouquinho salgado, tá, gente? Vou falar o valor que eu paguei nela. Foi 160 reais. Essa daqui eu vou trazer só sobre encomenda. Vou fazer fotos com ela. Vou fazer só sobre encomenda porque o valor dela vai ser bem alto. E eu vou tá pegando metade do valor adiantado. Porque eu peguei umas encomendas esses dias atrás e não veio buscar, gente. Inclusive tem um vestido aqui, um estampadinho que foi encomenda. Eu procurando ele. Esse daqui, ó. Foi uma encomenda. Eu já tinha vendido um igual a esse na live. E a minha cliente não buscou. Ó. Essa daqui é a calça mais linda da vida. Deixa eu só colocar aqui. A calça é esse daqui, ó. Eu tô indicando pra vocês. Vocês vão lá seguir no Instagram. Mas eu já falei sobre o valor, né? Vai ter um fornecedor aberto de t-shirt a 11 reais. Eu vou tá postando o vídeo essa semana ainda. Tem uma moça me olhando ali de frente à loja. Vou tá aqui. Tá aqui dentro. Deixa eu ver. Ah, é um cartão. Aqui, gente. Aqui dá pra ver melhor, né? O cartãozinho, ó. Mas assim, a qualidade é perfeita. Não sei se vocês conseguiram ver através do vídeo. E eu sei que tem pessoas que tem público pra esse valor de peça. Gente, deixa eu só guardar esses vidrinhos. Porque senão... Esse daqui é um dos vestidos mais lindos que eu já vi na minha vida. Gente, ele é maravilhoso. Ó, é aquele modelo Três Marias que tá lá, né? Vou tá fazendo o provador. Acho que segunda-feira ou amanhã. Não decidi ainda. Daí eu mostro pra vocês o corpo. Ele é todo porrado, com bojo. Tem elástico aqui na cintura. Essas peças, gente, foi... Mais carinha, tá? Bem mais carinha do que as peças lá de São Paulo. Mas a qualidade também compensa muito. Eu até tava falando com um inscrito aqui do canal que mora... Ai, gente, agora a chuva engrossou muito. Tô molhando aqui dentro. Eu vou fechar a porta. Tive que fechar a porta porque tava molhando tudo ali dentro. Eu vou ter que passar um paninho. Mas é bom que eu mostro as coisas pra vocês com mais calma. E com menos barulho, né? Com a porta fechada. Meu Deus do céu. Esse daqui... Vocês não têm noção, gente. Eu acho que no vídeo não vai dar pra ver. O tecido... Não, mas tá dando pra ver sim. Que tecido lindo! Não sei que tecido é esse. Quem souber, deixa aqui nos comentários. Mas, ó, é um conjunto. É um shortinho. Um shortinho que é a parte da frente. Ele é bem cintura alta. Com o cropped, gente. Esse daqui eu peguei um pra mim. Peguei um pra loja e um pra mim. Agora, aonde eu vou com esse conjunto? Não sei. Mas o que eu vou usar? Eu vou usar, gente. Não, ele é maravilhoso. Olha isso daqui. Olha que perfeição. Olha isso, gente. Já tive indicação de fornecedor aqui. E você tem que andar muito pra encontrar as coisas. Esse aqui é o outro conjunto, ó. Então, esse daqui eu já vou deixar separado. Porque um é meu. Só se o short ficar muito grande que eu não vou ficar com ele. E esse daqui eu peguei um vestido pra mim também. Igual a esse que eu vou mostrar pra vocês. Que foi na mesma loja. Só não tô falando os preços, gente. Porque realmente... É... Eu tenho que calcular. Olha esse vestido. Que lindo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ó. Ele é longo. Ele é longo. E o tecido dele é muito bom também. Todo forradinho. Por dentro, ó. Aí ele tem esses vazadinhos aqui. Gente, maravilhoso esse vestido. Esse aqui tinha no laranja também. Só que peça laranja aqui na loja quase não sai. É... A não ser t-shirt. T-shirt sai bem no laranja. Agora outras peças não saem. Aqui tá o outro vestido. Então, vou deixar aqui do lado também. Gente, tô falando que eu tô pintando o set. Ó. Um vestido, um conjunto. Vocês anotam aí. Uma calça. E tem mais coisa. Que eu peguei pra mim. Ai, ai. Gente, eu vou fazer um vídeo separado. Só das t-shirts. Porque eu peguei 47. Vocês lembram de eu comentar com vocês no vlog, né? Que tinha pouquinha t-shirt. Agora ficou só duas. Eu vendi todas as podrinhas. Tudo. Tem duas t-shirts aqui na Arara, gente. Duas t-shirts. Juro vocês. Olha aqui. Deixa eu mostrar. Ó. Só essas duas. Na escola Aikra. Essas aqui é lá de São Paulo. É 20 reais. Aqui na loja. Daí, essas aqui é de um fornecedor que eu compro. Já tem mais de dois anos. 100% algodão. Sempre fazia pedido. E quando eu fui em Goiânia, eu fui lá na loja deles. É quase dois anos atrás, né? Então, é essas daqui. Eu peguei dois fornecedores de t-shirts. Vou fazer um vídeo separado. Porque, ó. Esse daqui é só de um fornecedor. Porque senão esse vídeo aqui vai ficar muito grande. Muito comprido. Então, eu vou fazer assim. Ai, gente. Esse fornecedor aqui que a gente achou. Esse aqui a gente achou andando lá. É de bóri. É bóri na poliamida. É uma poliamida muito, muito boa. Acho que eu vou abrir a porta porque afinal a chuva. Ó. Esse aqui é de manga comprida. E a manga dele é assim. Aqui tem um punho. Ele é todo fechadinho. Embaixo. Esse aqui eu peguei preto. Preto, branco e vermelho. E nude. Olha o branco. Que lindo, gente. Agora, pro Réveillon. Nossa, eu não vendei muito. Amei, né? Olha o vermelho. Olha esse vermelho, gente. Olha esse vermelho. Que lindo. Olha isso. Ai, meu Deus do céu. Eu devia ter pegado mais peças, eu acho. De cada cor. Vamos ver, né? Mas eu fiquei com receio porque esse daqui... É... Ele vai ser por volta de 100 reais aqui na loja. E... É um precinho assim. Né? É um bóri por 100 reais. Vale. Vale mais que 100 reais, gente. Mas é a primeira vez que eu tô trazendo. Então, eu vou fazer o teste. Se der certo, se tiver saída, eu trago mais quantidade. Esse aqui é o nude. Eu queria todos pra mim, né? Mas não posso, gente. Preciso vender. É... Do branco eu queria mais, mas era a última peça. Daí, esses daqui eu peguei na mesma loja. Ó. Esse aqui, ele tem... Ó, só uma manga comprida. E aqui a alcinha. Lindo. Gente, eu não sei se tá dando pra ver a poliamida. E esse aqui tem um detalhe aqui no tule, ó. Na lateral. Mas é uma poliamida muito gostosa. Ah, isso daqui no corpo deve ser uma delícia. Peguei... Procurei pegar mais peça branca, né? Agora pro final de ano. Peguei dois desse. Peguei dois. Não lembrava. É o mesmo modelo, não é? Não, gente. É diferente. Não. É o mesmo modelo. Ó. O mesmo modelo. E esse daqui, acho que é de alcinha. É. Esse aqui, ele é de alcinha. Aí, esse aqui, ele já é mais em conta. Esse aqui, ele vai ser por volta de 75, por aí. Tem um detalhe no tule aqui também. Todos esses fornecedores, eu vou atualizar na lista esse final de semana. E, gente, como eu venho na lista, eu não posso passar todos os fornecedores, né? Porque ficaria injusto pra quem comprou. Mas sempre que eu puder passar algum fornecedor aqui no canal, eu vou tá passando. Igual das t-shirts. Eu acho que vai ajudar muito. Principalmente quem tá começando. Porque o valor das t-shirts, na tacada, é 11 reais, gente. É muito em conta. Por o tecido ser 100% algodão, vocês não acham em lugar nenhum. Igual essa t-shirt aqui. Deixa eu pegar a outra. Essa daqui, ela... Eu não posso falar o valor aqui no canal, porque tem cliente que me acompanha, né? Mas não é essa daqui. Mas é o mesmo tecido. Nos 100% algodão. Eu vou... Na hora que eu achar a sacola aqui, eu mostro uma pra vocês. Mas essa daqui vai ser R$29,99. Acho que eu encontrei a sacola dos t-shirts de... De 11 reais. Encontrei, gente, ó. No 100% algodão. Essa daqui é um tamanho M. É um tamanho M. Só tem um probleminha. O P é P, P mesmo. Ah, comprei algumas coisinhas pra mentar na promoção. Comprei essa escova de cabelo. E comprei um... Protetor labial. Gente, esse fornecedor aqui também foi um dos que eu mais amei. A gente achou ele... Andando. Lá nas lojas, né? Peguei esse macacão, que é aquele modelo que tem amarração na perna. Eu achei ele super estiloso. Ele tem alcinha aqui, tem bojo. No vermelho, pra passar o Natal. Eu ainda vou pra São Paulo esse ano sem... É, esse ano. Eu vou pra São Paulo esse ano sem ter essa semana na outra. Esse conjunto aqui, gente, eu peguei dois também, mas... Assim, um era pra ser meu. Mas eu já peguei tanta peça que eu não sei. Ó, ele é uma saia... Como que é? Acho que é assim, ó. É, na frente ficou mais curto e atrás maiorzinho. Eu acho que é assim mesmo, gente. Eu acho. No lese... Com o topzinho. Deixa eu mostrar o top. Ai, é lindo. Maravilhoso. Ó. No lese... Aí, ele amarra aqui nas costas. Aí, desse eu peguei dois. Já na intenção de ficar com um. Nessa mesma loja, eu peguei esse vestido no salmão. Eu achei a cor dele lindíssima. Ele é longo, ó. Tem que passar, né? Tem que passar. Ele tem bojo com os botãozinhos. E peguei esse branco. Lindo também, ó. Ele é longo. Tem tipo um... Ai, como que eu explico, gente? Tem esse detalhe aqui no meio. Forrado. Lindo. Nessa loja foram só essas peças. Isso daqui é o quê? Eu já esqueci. Não lembro o que que é. Gente do céu. O vídeo tá muito longo. Ó. Esse daqui, acho que é um conjunto. É... Ah, tá. Esse aqui é um conjunto, ó. Um conjunto de saia longa. No tule com o croppedzinho. Acho que vocês já viram muito desse conjunto por aí, né? Esse aqui vai ser por volta de 100 reais, 109, 90, alguma coisa assim. Gente, eu vou... O vídeo tá muito grande. Eu vou finalizar ele por aqui. É... Volto pra terminar pra vocês as novidades, tá? E... Vou fazer o vídeo das t-shirts agora. Começou a chover grosso de novo. Pelo jeito, hoje vai ser o dia todo assim. Vou fazer o vídeo das t-shirts já. Vou fazer o vídeo indicando as t-shirts. E... É isso. Disseram muito que vocês tenham gostado, viu, meus amores? É... Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like pra fortalecer nosso canal. Se for a sua primeira vez aqui, já se inscreve. Ativa o sininho das notificações pra você não perder nem o vídeo. Tá bom? Acho que é isso. Deixa seu comentário aqui embaixo falando qual foi a sua peça preferida. E é isso, meus amores. Um beijão e até o próximo vídeo.